Tudo legal com você? Olha só, aqui é o Zago Tatu, vim nesse vídeo pra te falar uma coisa, você nunca vai ser um tatuador profissional se você não seguir essas 5 dicas muito importantes que eu vou te dar agora. Bom, a primeira dica é aquela de sempre, né? Você, se você quer ser um ótimo tatuador, você tem que saber tatuar com qualquer tipo de máquina que der na sua mão. Então, por favor, tem tatuador hoje em dia que tá naquela ideia de PEM, tem que ser uma máquina PEM, o cara só sabe fazer uma tatuagem se ele tiver com uma máquina PEM. Gente, vocês tem que entender o seguinte, se você é um tatuador iniciante e você quer ser um tatuador bom, um tatuador de prestígio, um cara foda na sua área, presta atenção, esquece esse negócio de ficar no modismo, legal? Você tem que saber tatuar com qualquer máquina que der na sua mão, pode ser máquina rotativa normal, pode ser máquina PEM, pode ser a tradicional máquina de bobina, que eu acho que é aquela história, é igual o DJ, se o DJ não souber tocar com vinil, não é DJ, tá? Aquele negócio de chegar e só botar um pendrive ou conectar o laptop ali com as músicas dele e deixar o computador fazer o segredo ali funcionar, não, cara, não é profissional, legal? Vocês que me perdoem quem gosta de facilidade, tá? Mas a partir do momento que você dominar todo tipo de trabalho com todo tipo de máquina, aí sim você vai ter respeito, os tatuadores profissionais mais veteranos vão reconhecer você como um cara que vale a pena, legal? A segunda coisa, olha só, você tem que saber criar os seus desenhos autorais. Eu já disse num vídeo meu, algum tempo atrás, você pode olhar aí no canal, que você vai ver uma pergunta que me fizeram, Zago, precisa saber desenhar para ser um tatuador de qualidade, um tatuador profissional? Não precisa saber desenhar, certo? Porque a maioria das pessoas, os clientes são muito folgados hoje em dia e eles querem já escolher o desenho no Pinterest ou no Google, ou seja, no Instagram, onde for, e já traz lá o desenho mastigadinho para você do jeito que ele quer fazer na pele dele, legal? Então vai ser uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de outro tatuador que já criou, então vira aquela coisa, aquela confusão chata, que daí o tatuador vai ficar reclamando que o outro está copiando o trabalho dele, então olha só, se você quer ser um cara bacana, que vai prosperar na sua profissão de tatuador, aprenda a criar o seu estilo próprio, seus desenhos autorais, para você não ficar copiando tudo que trazem para você, legal? A terceira coisa, gente, acabei de falar agora, criar o seu estilo próprio, você pode sim saber fazer outras tatuagens, você pode aceitar o que o teu cliente quer que você faça, mas é bacana você ter o seu estilo próprio para você seguir, entendeu? Se você gosta de neotradicional, crie o seu estilo próprio em cima desse estilo neotradicional, se você gosta de realismo, se dedique, se profissionalize, mas não fique apenas seguindo o fluxo, cria o seu estilo em cima do estilo que você gosta, bacana? Isso é muito importante para você que quer crescer na sua profissão, quer ser reconhecido, não só pelos clientes, mas pelos outros profissionais, nossos amigos aí da profissão de tatuador, entendeu? Então se você quer ser um cara que vai ser algum dia lembrado como um tatuador de qualidade, aprenda a fazer o seu estilo próprio também para oferecer para o seu cliente, que com certeza vai ter muito mais valor do que você ficar simplesmente copiando as tatuagens que eles trazem para você. A quarta coisa muito importante é o seguinte, não cobre barato pelo seu trabalho, entendeu? A gente está numa época que as pessoas estão fazendo tanta competitividade, que está parecendo lojão de, sei lá, artigos, entendeu? Que a pessoa chega e fala, ah, o fulano faz mais barato, ou o fulano faz, sei lá, de graça, entendeu? Querendo colocar preço, o cliente quer colocar preço no seu trabalho. Então não deixe isso acontecer jamais. Você é um profissional, você é um artista, você sabe o tanto que você demorou para chegar até onde você está hoje e ainda está gastando para investir em conhecimento, está batalhando, está perdendo o seu tempo aí diariamente para criar desenhos e a melhorar a sua qualidade e aprender técnicas novas para poder oferecer o melhor para o seu cliente. Então não deixe o seu cliente colocar preço no seu trabalho. Se você ficar dando desconto, fazendo promoção, sei lá, esse lance aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o seu preço vai estar tão baixo que você vai estar fora do seu privilégio, entendeu? Você não vai estar conseguindo nem pagar seus aluguéis, suas contas e as suas despesas do dia a dia, né? Então você sabe tudo o que você batalhou para chegar até onde você está. Se você ainda está na caminhada crescendo, você sabe que você deve estar investindo em cursos, em workshops para você poder melhorar, aprender mais, para oferecer tudo de bom para o seu cliente. Então coloca o preço no seu trabalho. Não vá trabalhar a troco de um valor que você achar que não vale a pena para você. Legal? Isso é muito importante. Eu devo te avisar que se você baixar muito o seu preço, vai ser muito difícil você conseguir subir o preço depois quando você tiver com a qualidade super bacana. Os seus clientes vão falar, poxa, você cobrava mais barato antigamente porque está querendo cobrar mais caro agora. Entende? Eu não estou te dizendo para você cobrar um valor absurdo, certo? Você não vai também querer cobrar, sei lá, um valor que não é sustentável em relação ao que o teu cliente pode pagar. Mas não deixe o cliente ficar pedindo muito desconto, o cliente ficar comparando o seu trabalho com o trabalho de outro tatuador que está cobrando mais barato, que está no início de carreira, que às vezes não tem a mesma qualidade que você tem. Então presta atenção, procura sempre negociar de uma maneira que fique bom para você e que fique bom para o seu cliente e para de ficar dando desconto para todo mundo porque isso aí é ruim para a sua profissão, é ruim para você poder crescer com certeza. A quinta coisa que é muito importante também que você deve saber é o seguinte, todo tatuador geralmente tem que saber fazer todo tipo de tatuagem, entendeu? Você sabe o que é todo tipo de tatuagem? Desde um coraçãozinho até o desenho mais difícil que você imaginar que seja, sei lá, no seu padrão, um realismo. Porque você não pode simplesmente se dedicar só a fazer realismo, como hoje em dia está uma moda, está um modismo. Todo mundo quer realismo, todo mundo quer aprender realismo, todos os clientes querem fazer tatuagem de realismo. Ninguém está pensando que isso é mais um modismo, é mais uma época que com certeza vai passar porque tudo que vai sendo feito demais vai virando carne de vaca, vai saturando e as pessoas que trabalham no ramo da tatuagem são obrigados, é obrigatório você que é tatuador aprender a criar coisas novas. Então com certeza logo logo vai aparecer desenhos mais modernos, desenhos mais sofisticados ou não, não sei, entendeu? Como sempre a gente vê, lembra da época dos Candis, daquelas frases, livrai-nos do mau amém, do infinito? Você lembra dos índios e das índias? Catrina? Até pouco tempo todo mundo queria fazer Catrina? E do The Rock? Você lembra a tribal que o The Rock tinha? Quantas pessoas fizeram aquela tatuagem no fervor daquela loucura que foi quando o The Rock apareceu pela primeira vez com aquela tatuagem? O cara com físico bacana? Então isso aí deu um estímulo para que todo mundo quisesse começar a fazer as tribais maori, não vou dizer que sumiu, entendeu? Que ninguém mais vai fazer, mas diminui. Então a gente tem que prestar atenção no seguinte, o tatuador tem que saber fazer o neotradicional, tem que saber fazer o old school, tem que saber fazer uma aquarela, um realismo, um semi-realismo, uma tatuagem comercial, uma tatuagem delicada, um fine line, pontilismo, tem que saber fazer muito estilo de tatuagem. Então o que eu acho que é muito importante você se preocupar é não ficar seguindo muito moda e ficar colocando todo o seu peso ali, o seu apoio em cima de um desenho que seja modismo, entende? Então a gente sabe que a tatuagem está sempre se reciclando, sendo misturado estilos para criar novas tendências, novas vertentes, para que a gente possa ter novidades para entregar para os nossos clientes. Então é muito importante o tatuador que quer ser o cara foda, o cara que quer ser o tatuador reconhecido, profissional, ele tem que saber no mínimo fazer 15 ou 20 estilos de desenhos diferentes, de estilos de tatuagens diferentes, entendeu? Então é aquilo que eu sempre falo, você quer ser melhor? Batalha, se preocupa em aprender e olha só, faça curso, assista vídeos, mas não fica o dia inteiro só assistindo vídeos no YouTube aleatórios, porque se você ainda não está com aquela capacidade de dominar o básico, que é um bom contorno, um bom sombreado, uma boa pintura, se você ainda tem dificuldade, é bom você fazer curso, tá? Clica no link abaixo aí, tem informações a respeito do meu curso, eu vou estar disposto a te ensinar passo a passo tudo o que você precisa para você ser um tatuador melhor e chegar no patamar que você merece, sabendo fazer todo tipo de tatuagem. Você só vai se destacar a partir do momento que você investir na sua profissão, no seu sonho e você vai ser uma pessoa melhor, com certeza, ok? Então, fica essas dicas aí, lembre-se, tatuagem hoje em dia não é só realismo, muita gente está focando, está focando e fechando o funil ali da vida dele só em realismo, está se dedicando só em realismo e não pode ser assim. Todo mundo sabe que você tem que ser um tatuador dinâmico para você ser um tatuador melhor, um artista de qualidade, ok? Se você gostou dessas dicas, desse nosso papo amigo aqui que eu tive com você, para te alertar, para te deixar mais ligado no que tem de bacana aí, para você aprender além do básico, né? Então, você se inscreve no meu canal, deixa aí o seu comentário, o que você acha? Você acha que vale a pena realmente você aprender a fazer um pouco de tudo? Ou você deve se dedicar a fazer apenas um estilo de tatuagem que você acha que está bom para você? Por exemplo, se você se dedicar só a fazer neotradicional, você fazer só as suas criações autorais em cima desse estilo, ou se dedicar a fazer só fine line? O que você acha a respeito disso? Deixa o seu comentário aí que eu quero saber o que você vai falar a respeito disso, e ó, bacana ter você aqui comigo, segue o meu canal aí que vai ter muito mais coisa para você, muito mais novidade, muitas dicas importantes, e ó, tamo junto!